Dentro dessa caixinha, dessa caixa cor de vinho, linda caixa por sinal, eu guardo mais uma coleção. Minha coleção de chaveiros, chaveirinhos. É uma coleção que eu tenho há uns 13, 14 anos. Eu que sempre fui materialista, bem materialista, acumulador, não tive coragem de jogar fora, de me desfazer, de jogar no lixo. Esses meus chaveiros, né, antigos, e acabei guardando. Sem querer querendo, eu fui guardando um aqui, outro ali, outro ali. Quando me deparei, eu tinha uma caixinha, não essa, uma outra caixinha, não essa, cheia de chaveirinho. Eu fui guardando, e até hoje, todos os meus chaveiros antigos, eu guardo aqui, nessa caixinha aqui. Não é tão inútil assim. Você tem dado em casa? Você tem dado em casa, por acaso? Tem até chaveiro de Papai Noel. Esses aqui eu comprei em 2009. 2009 era um ano que eu estava na vibe de usar muito laranja, né, cores pastéis, cor de terra. Comprei esses dois All Star chaveirinho laranja. Estão um pouquinho destruídos, mas bem conservados ao mesmo tempo. O chaveirinho do Mickey, o Mickey sem braço. Xing Ling, né, então quebra fácil. Falando em Disney, o Walt Disney comprou a Nintendo e automaticamente o Pokémon, o Pikachu também é da Disney. Esse tipo de bonequinho é bem comum no Japão, eu acho bem bonito. O cabeçudo aqui, não sei nem o nome disso aqui. Quando eu fiz uma doação, acho que dois ou três meses seguidos doando para a Graak, veio para o Correios esse chaveirinho aqui, na Graak. Falando isso também, esse chaveirinho que eu não faço nem ideia de como eu consegui. Tem uns aqui que eu não lembro onde eu comprei, em que ocasião eu comprei, como eu ganhei, se eu usei por muito tempo. A média aqui desses chaveiros é, basicamente, eu usei de cinco a dez meses, alguns eu usei por um ano, outros eu usei por poucos meses e enjoava e trocava. Mas eu sempre guardei aqui, chuteira do Corinthians. Eu trabalhei na Renner, eu acho que eu ganhei esse chaveirinho trabalhando na Renner, não tenho certeza. Eu acho que não, eu sou cliente da Renner até hoje, talvez eu tenha ganhado de brinde, não tenho certeza. Quando eu fui num evento de videogame, de campeonato de videogame, não sei se era de Counter-Striker, ou um evento de várias empresas de videogame, vários competidores, eu acabei ganhando. Não participei, eu só fui um mero espectador, mas eu ganhei esse chaveirinho aqui. Uma ex-ficante minha, fiquei com ela uns três, quatro meses, ela foi para o Nordeste, eu trouxe esse chaveirinho do Lampião, do Nordeste. Tem até esse tubarão aqui, lindo por sinal. Falando em tubarão, esse outro tubarão aqui. Aí os meus chaveirinhos de conotação sexual, esse casal aqui fazendo meia-nove. Essas duas strippers aqui, que eu comprei em 2008, eu lembro. Eu tinha saído de uma empresa, fui lá da baixa na carteira, foi em janeiro de 2008, eu comprei esses dois chaveirinhos, numa loja do lado. Chaveiro do Avengers, dos Vingadores. Falando em heróis, essas duas cabeças de Homem-Aranha. Homem-Aranha negro e o Homem-Aranha tradicional. Quando eu fiz curso de informática na SOS Computadores. Esse aqui, avulso, sei lá. Essa chave, eu não sei nem se tem finalidade. Aí meu pai me deu, da Chevrolet, concessionária, tal de Starvesa. Falando em carro também, tem essa, sei lá, da Renault. É Renault, né? Enfim, tá aí minha coleção, que dura de 13 a 14 anos, de chaveiros, chaveirinhos. Minha história, minha vida, minhas coisas acumuladas, meus bens materiais, que eu não vou levar comigo para o túmulo, mas eu tenho na minha história aqui. Chaveiros, chave, porta, entrada, saída. E é isso. As chaves da sua vida fazem parte dessa história. Mas ao contrário de vocês, eu guardo as minhas aqui, nessa caixinha.